Olá pessoal da R7, eu sou o Gustavo e hoje estou aqui para mais uma entrevista especial com o Hammer Hands, mão de martelo, ele que é campeão paulista de boxe. Isso. E é um cara que tem uma história muito bacana de vida e que hoje participa também de uma causa muito nobre que é tirar dependentes químicos e facilitar a inclusão de novo desse pessoal na sociedade. Então a gente vai bater um papo aqui com ele para conversar sobre tudo, ele tem uma carreira já extensa e a gente estava conversando, você dá também aula na academia do Minotauro e do Minotouro, dos Irmãos Nogueira, aqui em São Paulo. Eu vou começar te perguntando então, pedindo para você falar um pouco da sua carreira, você é ex-policial militar, como é que você entrou no boxe e como é que o boxe como é que você se apaixonou por essa modalidade, cara? Bom, prazer galera, tudo bom? Meu nome é Hammer Hands. Bom, eu comecei na parte do boxe, onde eu sou ex-policial militar, como a atividade começou a ficar muito difícil, eu fui conhecendo, eu fui assistindo e eu me apaixonei por uma equipe que eu comecei a treinar junto com o Jackson Nunes, Peter Venans, campeão mundial. Então eu fui lá fazer um teste de três meses aí para se adaptar no treino, porque é um treino diferenciado, que como você vai lutar, então você tem que fazer um treino diferenciado que é mais puxado. E desde o começo você não queria entrar só para treinar, né? Você já falou, eu vou cair dentro para cair na porrada mesmo. Isso aí, o Cravo é uma meta para mim, eu falei, não, estou determinado, vou seguir essa carreira. Foi um pouquinho difícil no início, tá? Porque eu saí da polícia, saí no zero e comecei do zero. Então é uma história de vida de motivar as pessoas, porque você começou do zero e naquilo, naquele propósito que você acredita, ter um objetivo, ter uma meta, você consegue alcançar. Então eu passei algumas dificuldades, necessidades e ganho de peso, eu pesava 93 quilos, eu tinha que descer muito o peso, meu técnico nunca falou que não acreditava em mim, porque ele queria saber como eu ia conseguir chegar e perder aquele peso. E eu, pela determinação, ele me passava os treinos e eu fazia o treino da academia e fazia a lição de casa. Então eu corria na rua com capa, com peso na mão, pulava a corda e sempre pensando no quê? Na minha família. Vou buscar, vou conquistar pela minha família, pelos meus filhos. Quantos anos desde a sua entrada no boxe até você disputar a sua primeira luta? Bom, eu tenho 16 anos de boxe, dou 10 anos aula. Hoje você está com 38, né? 38 anos. Então a prática foi assim, fui adaptando, acabei ficando em sparring um pouquinho dos lutadores profissionais, que foi um pouquinho difícil a dificuldade de ser sparring de um lutador profissional, porque o cara está afiado, está com o olho de gavião. E vem para dar porrada mesmo. E vem para te finalizar. Então como eu era muito duro, muito técnico, então eu ganhava um X valor por aquilo, para sobreviver e levar o leite das crianças. E aí, bom, você está com 38, faz 16 anos que você luta a boxe. Com 22 anos então, você botou na cabeça que aquilo seria o grande objetivo da sua vida. Isso, botei isso na cabeça, cravei uma meta. Às vezes teve muitos empecilhos no meio do caminho, pessoas que não acreditavam em você. Falei, pô, para que você está indo lá tomar porrada, olho roxo. Aí eu disfarçava lá, usar uma maquiagem no olho para disfarçar no serviço e tal. Mas levei como brincadeira aquilo, mas sempre no meu coração, no meu pensamento, cravei aquela meta, tomava muita cerveja. Então fui cortando, fui me adaptando, tendo uma vida mais saudável. Então eu fui rejeovelecendo, ficando mais novo, cada dia mais e ganhando condicionamento, a qualidade de vida, onde que o esporte em si traz para a gente. Às vezes a pessoa vai vir treinar com você, pô, dá aula de boxe, pô, vou tomar porrada. Não, você não vai tomar porrada, porque você já leva a porrada, os golpes da vida. Então a vida ela é dura para você. Quanto ela mais bate em você, você tem que estar treinado e condicionado com um ótimo pensamento para quê? Para você poder levantar e seguir em frente. Essa frase é do Rock Balboa aí no Rock 4. É verdade. E inclusive até o Anderson Silva usou essa frase um tempo atrás, quando ele começou a passar por todo esse, todo o problema que ele está passando hoje. Então você tem que estar duro, tem que estar condicionado, alimentação boa, um ótimo físico. A gente atleta dorme pouco, tá? O pessoal fala, pô, o cara é atleta, vive disso, dorme 8, 10 horas. A gente dorme pouco, mas tem uma ótima alimentação, um ótimo treino, onde que vai dar uma ótima qualidade de vida. E para você hoje, como é que funciona a Liga Paulista de Boxe profissional? A gente às vezes ouve muitas associações e federações que são responsáveis pelo boxe aqui no Brasil. Como é que funciona esse título aqui e o que vai estar em jogo na sua próxima luta? Bom, minha próxima luta aí vai ser uma luta, graças a Deus, batalhei. Eu trabalho numa rede muito grande, que é a Tinogueira. Agradecer ao mestre Rodrigo e Rogério Minotauro aí, que me deu a honra de defender esse nome aí. Então quando eu abraço uma causa, eu abraço de coração. Agradeço a clínica também, Grand House. Eu estou dois anos lá, junto com o pessoal lá, que treina comigo. Na parte do boxe, então é muito gratificante, assim, quando o pessoal vê que chega o dia de treinar, fala, pô doutor, hoje é o dia de treinar com o Hammer lá, o boxe. Então é muito gratificante em ajudar o próximo. E a Liga em si, ganhei esse cinturão aí, porque eu batalhei, eu já estava no ranking, consegui conquistar esse título. E a próxima luta eu estou buscando, são várias federações, associações, onde eu estou buscando mais um título aí pela equipe do Garrido, associação do Garrido, conhecido aí muito, ainda a partir do boxe, mundialmente. Então eu estou buscando por essa associação um outro título, mais uma vitória, mais um caminho, um degrau a ser seguido aí, buscar minha meta, se Deus quiser. Qual é a sua meta? O que você ainda tem na carreira aí que você sonha? Porque você estava me falando aqui, são 19 lutas, 18 vitórias, sendo que dessas 18 vitórias foram 17 nocautos seguidos. Isso, graças a Deus. Você castigou muita gente aí. É, algumas pessoas aí ficou dolorida, mas é um esporte. Mas é, a gente tem Deus no coração, a gente tem um pensamento positivo, um coração muito bom, a humildade, mas é igual muitos falam, quando você chega lá em cima, você incorpora o guerreiro, você incorpora aquela batalha e como eu digo para os meus alunos lá na Tinogueira lá, que o momento da estrela brilhar vai ser na hora que você subir lá em cima e olhar para o seu adversário, ali você vai sentir que é a vitória. Mas a vitória em si, ela já vem no meio do trajeto. Você perdendo peso, você treinando, cuidando das pessoas, que não é fácil. Eu dou aula de boxe, dou personal de boxe, dou personal de musculação, treino, trabalho com a minha empresa, a Fit Foods lá, entrega dos alimentos para o pessoal, das dietas que acompanha com a gente, junto com a Ju, a nutricionista, a nossa esportista, que acompanha a gente na Fit Foods. Então, além disso, do boxe, eu tenho a empresa também para administrar. Então é muita coisa, a atividade física aí praticamente é das seis da manhã até às onze da noite. Caramba, isso todo dia, né? Todo dia, graças a Deus. Graças a Deus. E às vezes você vê o resultado dos clientes nossos que falam para a gente, pô, o resultado do seu treino foi ótimo, a alimentação é ótima, então aquilo tira na hora o seu cansaço. Tira na hora. Você fica super contente de proporcionar coisas boas para as pessoas. E você tem quantos filhos? Eu tenho dois meninos, Gustavo e Gabriel. Gustavo e Gabriel, um abraço, filho. Pai te ama e se Deus quiser, vocês vão estar lá na minha luta, vão assistir. Porque no início eles tinham com medo. Pois é, como é que é com a família isso? Eles gostam de ver? Então, no início ficaram meio assustados, tal, pô, não quero, mas depois fui pegando gosto. Eles treinaram comigo na Moca, onde dei aula para um pessoal carente lá na Moca, lá de uma instituição. Então eles ficaram seis meses treinando comigo lá. Agora o Gustavo e o Gabriel aí, tá, se Deus quiser, fluindo aí, Senar, etc. Já tão grande aí. E agora é futebol e a namoradia, né? A molecadia. Agora, conta uma coisa, você, no começo você falou que você sofreu um pouco, você tava, né, tinha saído da polícia e ficou sem nada, né, cara? Não tinha nem um pé de meia, nem nada. E como é que funcionava? Você comia marmita, deixava do lado lá do ringue. Lembra um pouco desse seu começo aí. Bom, é muito difícil, assim, um atleta, hoje a maioria dos atletas, hoje em dia tem algumas associações que ganham a Bolsa Atleta, mas é difícil de chegar na parte carente. É muito difícil. E a gente, como atleta, artistas, participam, dão uma ajuda ali pra parte de caridade. Mas, enfim, eu treinava muito, me dediquei, acreditei no meu propósito. Então, às vezes eu ia de metrô, às vezes sem o dinheiro de voltar, então eu ia. Às vezes não dava pra ir de metrô só o da perua, eu pegava a perua até o Parque Dom Pedro, dali eu ia andando, levava a minha marmitinha dentro da bolsa, porque eu fazia três tipos de treino. Eu fazia a parte de sacos, que é bater, pra ganhar intensidade de força, parte física. Depois, mais tarde, eu trabalhava a parte de aparador com o Jackson, que é a parte técnica, onde você afia ali, faz o alinhamento dos golpes, a parte física junto com a técnica. E à noite eu ia pra massagem lá, ser esparro dos caras profissionais, onde que eu adquiri experiência. E hoje, como é que você vê a situação do boxe, cara? Você tem, óbvio que hoje o MMA domina um pouco até os meios de comunicação, né? A gente vê, ouve falar de boxe, sim, mas é até menos do que há um tempo atrás, quando a gente tinha, por exemplo, o Popó, hoje a gente tem o Yamaguchi, que é um cara de destaque também, mas você como lutador, como é que você vê a situação do boxe brasileiro hoje? Bom, infelizmente o boxe deu uma decaída muito grande devido ao MMA, só que é um propósito que tá entrando no mercado aí no Brasil, já é forte no mundo, é uma arte nobre, alguns entendem que é muito agressivo e tal, mas é uma luta em si, como você crava uma luta no dia a dia, a gente como esporte, como atleta, a gente crava uma luta lá também, uma batalha, você tá indo pra ganhar o seu ganha-pão, você treinou pra aquilo, você trabalhou pra aquilo e você vai lá e vai desempenhar o que você aprendeu dentro daquela empresa que mundialmente é conhecida, o UFC. Então você vai lá, você assina como se fosse um currículo, você ganha X valor pra representar aquela empresa e você vai lá mostrar o seu serviço, onde você desempenha a parte técnica de boxe, que é muito importante um lutador ser strike, que é luta em pé, ele tem que ter o boxe afiado, cigano aí é um dos tops aí na parte de boxe, pra derrubar ele é difícil, porque o cara tem que ter a malícia do boxe, se o cara não tiver a malícia do boxe, ele não consegue entrar no boxeador, porque a sequência de um boxeador ela é muito rápida, é mais rápida do que outra modalidade, eu vou dar um exemplo, um Muay Thai, trabalha dois, três golpes mais chute, um boxeador que luta no MMA, ele é strike, é na luta em pé, enquanto o cara entra nele com dois golpes, você entra com a sequência de três, quatro e já tá pronto pra outra sequência, então você pensa mais rápido do que outra modalidade. É, o que você tá dizendo é mais ou menos assim, o boxe hoje ele tá aí também, ele ainda se mantém vivo muito pra auxiliar os lutadores de MMA também, né? Isso, isso. Você inclusive tem quatro lutas de MMA, né? De uma luta só, tá? Tomei uma finalização igual o mestre tomou lá o Akimura, eu tive que preservar meu braço aí, porque tinha que bater, porque entrou numa posição muito difícil de sair, de administrar, e eu senti meu cotovelo estralar, e eu vi a hora de bater ali, porque eu tinha que trabalhar na rede do mestre aí futuramente, que é o que eu tô agora, então eu precisava dos meus braços aí pra dar aula lá. Mas você vê ainda algum futuro pra você no MMA, ou você quer seguir no boxe, e como é que funciona, o que você pensa pro futuro da sua carreira? Bom, a minha carreira em si no boxe, igual você falou aí, eu tenho 19 lutas no ranking aí, tenho 17 lutas por nocaute, perdi uma só, uma derrota, tomei um knockdown, que é um nocaute técnico, caí, aí subi em 10 segundos, só que subi meio sambana, o árbitro encerrou a luta, mas saí inteiraço, pedi uma revanche, o adversário não quis aceitar depois, porque fiquei um pouquinho tenso na luta, mas ao corre, isso é normal, você ficar tenso, quando eu fiz a minha primeira luta de MMA, eu enfrentei um atleta aí que, meu, já tinha 4 vitórias seguidas, eu lutava aí pela equipe Power Lotus Team, então me preparei, igual eu falei pra você, eu faço a matéria na academia e faço a lição de casa, então eu fui pro interior, lá em Paraibuna, na chácara da minha mãe, fiquei lá na fazenda de um senhor lá, eu subia praticamente aí, vamos colocar um quilômetro aí de subida, íngreme, que meu, pra subir, se você parasse no meio da subida ali, você ia pra trás, fui gravando vídeo com capa, pra perder peso, junto com meus filhos, acordava 6 horas, na raça, 6 horas da manhã ali, gravando vídeo, passei de motivação pro pessoal, coloquei no YouTube, pro pessoal ver como você rala pra treinar, então eu tava entrando numa arena, no octógono, onde o meu adversário já tinha 4 vitórias, e eu estreando como iniciante, porque eu já era profissional de boxe, não tinha como colocar um estreante também, por causa que é strike, eu sou luta em pé, então colocou esse adversário, aceitei de boa, me preparei super, voltei, e vi uma parte também que era no final de ano, né, enquanto o pessoal tava na ceia, a minha ceia foi de fruta, e só proteína ali com meus filhos, batalhando, ralando, e às vezes, é, batia a dificuldade ali, mas eu pensava nos meus filhos, no meu propósito, fechava meus olhos, lá em cima do morro, lá naquele silêncio, e falava, não, eu vou conseguir, eu vou cravar essa meta, vou perder o peso, então graças a Deus, na minha carreira, o tempo aí que eu tenho, eu nunca falhei no meu peso, nunca, eu, se eu falar pra você que eu vou bater 58 quilos, eu vou e cravo 58 quilos. Caramba, cara, isso é um negócio interessante, porque tem muitos atletas que têm todo o apoio, e às vezes não conseguem bater, né? É, é muito difícil. Você já sofreu alguma coisa, já perdeu o peso, bateu o peso, mas ficou um pouco fraco demais, aconteceu alguma... É, já, já fiquei fraco, às vezes o técnico fala, bate embaixo, você bate em cima, você fica meio sem sintonia, igual o computador fica fazendo download do programa lá, então você fica meio sem sintonia. Já aconteceu quando eu lutei nos 58 quilos, baixei... Já perdeu peso demais, né? É muito peso, eu pesava 93, comecei a lutar com 69, aí fui baixando, meu técnico falou, você consegue baixar mais? Eu falei, consigo, consigo, ele ficava meio assim, pô, será que ele vai conseguir? Você ia mostrar pra... E aparecia magrelo lá, né? Aparecia magrelo, aí o pessoal, meu, você tá doente e tal, o que tá acontecendo? Você tá, tipo, dois, três meses, você tá, tipo, sumindo, tá ficando palitinho, então eu bati em 58, pra lutar nos 60 quilos, eu sempre garanto um pouco de peso antes, pra mim começar a fazer a recuperação antes, tá? Porque, igual eu falo, é difícil, você tem que ter um acompanhamento médico, um nutricionista, e às vezes na dificuldade você não tem o dinheiro pra pagar isso, que é muito caro. Você tem um acompanhamento desse, um nutric que vai te acompanhar, um médico que vai tá monitorando você, então é muito caro. Então, na necessidade ali, eu fui me adaptando, fui prestando atenção como que fazia, fui buscando as histórias pelo YouTube ali, de atletas. Aprender muita coisa sozinho, né? Aprendi, graças a Deus, muita coisa sozinho. Hoje, tudo que eu sei sobre o esporte, como treinar, igual eu falei pra você, eu tenho a didática, eu falo que é um dom de Deus que deu pra mim, de você chegar no meu treino, e eu conversando com você, eu já sei o que você quer sem você falar, porque eu passei pela dificuldade, eu lá atrás eu ralei muito, eu chorei muito, batendo no saco, batendo no aparador, lutas difíceis, quebrei costela, eu tenho uma lesão no meu braço aqui, que infelizmente não dá pra recuperar mais, mas recuperei 70%, que eu não consigo alcançar a mão no ombro, de um army lock, numa luta de MMA, que fui guerreiro também, pegou, eu não bati, saí, consegui finalizar, só que acabou dando uma lesãozinha no meu braço, aí não quis recuperar direito, porque eu gosto de treinar, é minha vida, eu respiro isso que eu faço, então quando você coloca amor no que você faz, e se dedica ao máximo, mesmo, você consegue mostrar pra pessoa que ela consegue chegar nisso. Legal, cara, é uma história espetacular mesmo, desculpa, e mostra pra gente um lado de batalha que é humano, exatamente, cara, que é muito legal da gente ver, porque o cara que te vê com cinturão aqui, às vezes não imagina... Cinturão meu, vou te falar, é difícil, tem que treinar muito, porque aqui tá toda a minha história, meu suor, e meu, pra tirar de mim... Vai ser difícil. Vai ser difícil, porque eu vou até o final. Quantos anos mais você se imagina lutando, cara? Cara, o meu foco de meta aí, até o mestrão Rodrigo, Rogério aí, vai... A minha meta, a minha meta é fazer, pro ano que vem, buscar esse mundial aí, se Deus quiser, mas o meu foco maior é crescer na rede da Tinogueira, onde que, meu, me abraçou, cara, porque pra entrar numa rede dessa, você tem que ter uma alta qualidade. Eu tenho um currículo bom, mas quando a gente foi fazer a reintegração entre os profissionais, que eu vi o currículo dos caras, eu vi que o meu foi ali pela técnica, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi na raça. Então, isso valeu muito, porque é uma experiência de vida onde você consegue mostrar pra aquele que tá treinando pra você e acreditar no resultado. Não é uma matéria de escola, de educação física, porque você vai lá, faz a matéria e passa a teoria pra pessoa. Eu passo pra pessoa a teoria, o exercício, o que o exercício vai proporcionar pra você e a técnica que vai apurar pra você, não só na luta, mas é a técnica que vai apurar pra você no dia a dia. Sua cabeça trabalhar mais rápido, o seu corpo responder na hora que você levantar, porque eu levanto quatro e meia da manhã, às vezes é três minutos e eu já tô na rua. Fala, pô, como você se troca em três minutos, toma café e escova os dentes? Por quê? O corpo, você deixa ele uma máquina. Então, ele responde muito rápido. Quando você não tem um condicionamento, uma qualidade de vida, meio que demora, né? Parece ligação a cobrar, né? Demora ali pra você entender aquela chamada. Dá mais dez minutos no despertador ali. É, isso. Dá mais dez minutos. Então, a gente atleta, que tem um ótimo condicionamento, você responde rápido. O teu corpo, você já levantou, ele já tá trabalhando. Disposição que muda completamente. Disposição que muda completamente. Então, a minha meta hoje, em Natina Hogueira, é ser um preparador físico e ir lá pro Rio, lá trabalhar junto com o Rodrigo e com o Rogério. Isso é a minha meta. E eu vou buscar ela. Trabalhar com os dois mestres lá, ser preparador e esparre dos caras profissionais lá. Mostrar a minha técnica, que eu apurei, porque eu treinei com o Peter Venance, campeão mundial. Um abraço, Peter. Jackson Nunes, da Academia K2 aí, que treinou comigo, me treinou. É, algum Charles Dubronx aí, que me deu a oportunidade de eu treinar um pouco do MMA com ele aí. É, outros atletas que eu já treinei. Então, eu abracei um pouco de cada um e montei o meu próprio estilo de luta. O meu próprio estilo de técnica e de resultado. Rápido. Resultado rápido. Eu tenho atletas, Natina Hogueira lá, em termos de qualidade, que perdeu em seis meses, que é o Potter, 16 quilos. Sem contar o condicionamento. Perdeu com saúde, né? Com saúde, dieta, bonitinho, treino. Então, a pessoa é grata por você. Tô com o pai, com a filha lá que treina comigo. Já fiz eles perder em um mês, três, quatro quilos. Então, quando eles chegam em off ali, falar com você, pô, mestre, você nem acredita, eu já perdi três quilos. Pô, meu cansaço sai na hora ali. Eu falei, pô, eu fico muito gratificante. Motiva ainda mais. Motiva ainda mais em dar resultado, em batalhar, em aprender mais. Então, minha meta é isso daí. Ser um preparador físico da Tina Hogueira, dos profissionais, ir pro Rio. E o mestre não chegar e falar, Hammer, você vai ser nosso preparador, nosso spire aqui. Você vai preparar os caras pra lutar o UFC aí. Sensacional. Bom, tudo que você conseguiu até hoje, na raça, eu não duvido que você vai chegar lá, cara. E aí você vai voltar aqui e vai falar como é que é estar treinando esse pessoal. Com certeza. É uma história muito bacana. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço também. Com a gente, cara. O que mais você tiver pra falar aí, por favor, se quiser agradecer o pessoal que te ajuda, fica à vontade também. Muito obrigado a todos que acompanham, que treinam, que incentivem, que não fica aí no sofá, pô, vou assistir uma TV. Não, você assiste depois. Vai lá, faz seu treino, cuida do teu corpo. É igual eu uso uma frase na minha empresa, na Fit Foods. Cuide do teu corpo, pra que seu corpo cuide de você futuramente. E então, tô colocando esse meu título em jogo, que vai ser agora no próximo sábado. Vai começar às 15 horas da tarde. Vão ter nove lutas no card, como card meu principal da noite, ou da tarde, desculpa. Em pró por uma vida sem drogas. O primeiro evento contra o crack. Então, a causa maior é defender essa causa que é muito nobre. A nossa razão social no Brasil aí é, infelizmente, crianças, adolescentes entram nesse mundo. E a gente, como atleta, como eu vim da dificuldade também, que eu considero como uma dificuldade. Nunca usei, mas eu sei, eu vejo pessoas que usam e você vê que a pessoa tá bem. Quando você vê, ele tá lá no fundo da panela e não tem ninguém pra tirar. Então, a gente tá em pró dessa causa muito nobre. Convido vocês, artistas, por uma vida sem drogas, abraça essa causa, porque a união faz a força. Enquanto um defende, algumas pessoas só ouvem, só assistem e vêem. Mas quando um abraça, o outro abraça, coloca na rede social e vai unificando, vai criando uma aliança. E essa aliança, ela vai acabando, ficando mais forte e fica igual aquele filme dos 300. Onde aquele espartano lá na frente abraça essa causa nobre e onde todos, com a união, faz a força, conseguem combater. Então, eu quero agradecer a todos por esse evento. Coloquei meu título em jogo e em sapró dessa causa, que é muito nobre. É nobre, é um social nosso aí, infelizmente, tem alguns problemas, mas a gente como atleta, como artista, cantor, tudo. Agradecer também o Rafael, que tá nessa causa aí, filho do Luiz Carlos, da banda Raça Negra. Abraçou essa causa aí junto comigo, ele vai ser um dos meus corners. Ele treina comigo há dois anos, eu dei uma ótima qualidade de vida pra ele. Então, ele vai estar junto comigo nesse evento aí, vai ser um dos meus corners lá, me apoiando, junto comigo lá, o técnico da Tina Hogueira, o Marcos. Um abraço, Marcos, tamo junto, vamos representar essa rede, porque você já sabe, né? Quando eu tenho meta, eu vou buscar. Bom, e tem mais uma aí, a corrida da nossa causa aí, a corrida e uma caminhada aí, por uma vida sem drogas, da nossa clínica Grand House aí. Então, galera, vamos participar, o evento promovido pra 5 mil pessoas. Vamos abraçar 100% essa causa, vamos participar, porque a união faz a força. E fazer um convite também pro MC Gui. MC Gui, eu vou lutar com a sua música. Sonhar e nunca desistir. Então, abraça essa causa também, compareça no evento aí, que eu tentei te chamar pelo Instagram, não consegui. Tô te fazendo ao vivo aqui essa causa aí, pra você aparecer lá, cara. Porque eu vou lutar com a sua música. Sonhar e nunca desistir. É isso aí, cara. Bom, obrigado. E agradecer também, mas desculpa, o pessoal da Radar Ambulância, que tá cobrindo o evento nosso, que a gente precisa dos profissionais lá, médico, ambulância, tudo. É um evento super organizado. Agradecer a Ju, pela nutricionista nossa, esportista aí, que acompanha a minha nutrição, porque eu tive que subir 12 quilos aí, então eu tive que subir com ótima qualidade de vida. Agradecer a empresa Fit Foods Alimento, que cuida da minha alimentação, desde de manhã até a noite, é café, almoço e janta. Agradecer a todos, a Intense Fit, que me patrocina na parte das roupas aí, que me veste. E agradecer a todos que me apoiam, que vão me apoiar futuramente. Obrigado a todos aí, a Record. É isso aí. Obrigado, Hammer. A gente volta então. Um abraço. Abraço.